Boa tarde a todos, estou vendo que o pessoal está entrando aqui na nossa sessão. Primeiramente me apresentando, eu sou Nathalie Briquet, gerente sênior da área de Corporate Finance da Iguai e pelo OLEB faço parte da coordenação da iniciativa de produtos verdes junto com o Rodrigo Porto do BID. Hoje a gente está começando aqui nossa terceira sessão da trilha de webinars focados em produtos financeiros. Eu vou dar mais uns dois minutinhos para o pessoal entrar e aí a gente já começa a nossa sessão de hoje. Agradecer também a presença de todos. 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 Bom, já demos aqui cinco minutinhos para a entrada de todo mundo. Então, para explicar um pouquinho aqui da nossa diretriz aqui do nosso webinar de hoje, a gente tem uma agenda dividida em três partes. A primeira parte, a gente vai ter uma abertura, uma fala inicial da Isabelle Frederic do BID, depois eu faço uma apresentação mais completa dela. Depois a gente tem uma sessão onde a gente vai fazer a apresentação de um case de emissão de sustainability linked bond do grupo Boticário, com a Carol Maestre que está aqui com a gente. Na sequência, a gente vai fazer uma discussão, uma mesa redonda com alguns participantes aqui, depois mais para frente eu apresento cada um deles. Mas a gente tem a representação aí do BTG Pactual, da Resultante, da Citaui. O grupo Boticário volta a falar com a gente também, o pessoal do Itaú BBA. Então, a gente está bem representado aí por todos os atores aí do mercado para fazer essa discussão sobre sustainability linked bonds e linked loans, falando um pouquinho realmente de temas de interesse aí de muitos, os desafios, as experiências. Então, a gente tem essa terceira sessão e aí a gente encerra o nosso terceiro evento dessa trilha de webinars que a gente vem realizando pelo Lab. Queria aproveitar e mencionar a todos que a gente tem a facilidade de tradução simultânea no evento de hoje. Então, aqui na barrinha de baixo, vocês passando o mouse, vocês conseguem ver o ícone do globo, onde vocês podem selecionar o canal onde vocês querem escutar. A nossa abertura da Isabelle agora será feita em inglês. Então, quem preferir escutar a apresentação dela em português, é só selecionar o canal em português que o nosso querido Álvaro, que já tem acompanhado os nossos webinars, vai estar fazendo a tradução para a gente. Sendo assim, queria então apresentar rapidamente a Isabelle Frederic Bradley Cartiller, não sei se eu falei certo, Isabelle, peço desculpas, mas a Isabelle é especialista financeira sênior da divisão de conectividade, mercado e finanças do BID. Ela tem trabalhado com emissores soberanos e corporativos no desenvolvimento de mercado de títulos temáticos na América Latina e no Caribe. Suas outras áreas de foco são a parte ambiental, social e soluções financeiras. E antes de entrar no BID, a Isabelle já tinha trabalhado mais de 15 anos na estruturação de produtos de investimentos para uma vasta gama de instituições financeiras públicas e privadas, incluindo bancos de desenvolvimento e fundos de pensão. Ela já trabalhou anteriormente na Ásia, na África e na Europa e possui mestrado em administração de empresas na EME Lyon Business School na França. Então, acho que é uma grande honra aí para todo mundo a gente ter a Isabelle participando da nossa sessão de hoje. Com certeza ela vai trazer temas bastante importantes e pontos de atenção e tudo mais sobre o tema e sobre o mercado de sustentabilidade e como ele vem se desenvolvendo no Brasil. Então, deixo a palavra agora para você, Isabelle. Obrigada por participar, obrigada pela disponibilidade. Alegre. Thank you. Thank you so much. Thank you for the opportunity. And I'm sorry I cannot do this presentation in Portuguese. I wish I could. But that would be, yeah. And you may want the transition into Portuguese so that you get rid of my really strong French accent in English anyway. I'm going to share my... I have a couple of slides that I want to share. Give me one second. Opa. Can you see? Not yet, but I think it's downloading. Just one second. No. Can you see now? No. Hmm, strange. Okay. Let me try again. Yes? Yes, now we can see it. Okay. So it's just a couple of slides, and it's just my objectives here is to just introduce the topic and the discussions, because you're going to have very interesting, first, a very interesting study case, and then very interesting panelists. But I just wanted to share some thoughts. We've been working at the IDB on this new concept, the SLB, for the past two years, and a lot this year. And then a few days ago, I was invited to present to our pre-conclusion of this market to the Emerging Markets Investors Alliance. And so I've used those slides because I think they're a good introduction to our session, our work session today. And as you can see, the title they asked me to put on my presentation was Strengthening Sustainability Link Bonds in Emerging Markets. And just my first conclusion to them was it's not an emerging markets issue. It's a global issue, and we need to strengthen the standards of those products globally. I'm not going to go into detail on what is a SLB compared to what is a user-proceed green bond, but basically the main advantage for the issuer is a user-proceed. You can use the proceed of an SLB for any general purpose, whereas if you do issue a user-proceed bond, then you have to commit to only use the proceed to finance eligible activities. But then if you issue an SLB, you commit to a target, to a KPI and a target, and if you don't meet your target, then you have a financial penalty of some sort, and your coupon usually will go up. But those bonds are issued under the same kind of framework. We have principal from ICMA to comply with, and we have a strong reporting commitment, also an annual reporting commitment on both sides. So if you look at the global market of sustainable debts, and that's all sustainable debts, you can see that it's growing. We all know that. And you can see that SLBs are growing fast. So we're only in year three, right? Because those instruments starting in 2019 with Enel in Italy, so it's a very, very nascent universe. But still, we're looking at a very fast-growing market. Those instruments were 2% of the total sustainable debts in 2020, and they're already 9% this year. And I'm talking global here. And here, when you're looking at the Brazil, I mean, at the first emerging markets, then Latin America and the Caribbean, then Brazil, you see the... I'm sorry, can you... Can you hear me? Yeah, Isabel, we can hear you. Hello? Oh, why is this that I cannot hear anymore? Isabel? Well, I think we've got a problem with the connection with the Isabel. We were listening to her well, but I think she fell for a minute. We're going to try to return her here for our presentation. And we'll be back with the sequence of the event. Peço desculpas aí pela dificuldade aqui, mas infelizmente a gente está suscetível a essas questões durante eventos online. Isabel? I'm sorry, can you hear me? Yes, we can. Okay, I got kicked out. I'm sorry for that. That's okay, that's okay. We were hearing you fine, so... I don't know what happened. So, let me try this again. Okay. Okay. Yeah, we are seeing it. Okay, all right. So, and I'm going to go back to this one. What's really interesting to see that the concept seems a very good fit for emerging markets. So, if you look at the figures, SLBs represents... No, emerging markets represent 15% of the SLB market, which is much more than the sustainable debt market in global. in 2020, and even more in 2021, with 26%. And if we look at our region, Latin America and the Caribbean, the results are amazing. LAC represent 84% of emerging market SLBs, 51% in 2021. And if we look at Brazil, it's even bigger. So, in 2020, Brazil was the only issuer in Latin America and the Caribbean. This year, not so much because Mexico came in, but Brazil represents a big, big chunk of the emerging market SLBs, and actually a big chunk of the global SLB market. So, the Brazil market does have a big responsibility here. And I hope our discussion are gonna tackle this issue. If we want the market to scale up and to grow with the highest standards, we need the Brazilian markets to grow and scale up with the highest standards. And if you, I looked at, and that, the slide is very, it's not really nice and glossy, and it's a little feo, we say in Spanish, because I looked at the figures yesterday. So, yesterday, I had that idea that, you know, the green bonds user proceeds were being replaced by the SLBs in Brazil, but I didn't have the figures. So, yesterday, I computed all that. I use a climate bond initiative figures, and you can see that Caesar thing. You can see the green bonds user proceeds are basically going down now, while the SLB market in Brazil is booming. We had three deals in 2020, 22 deals in 2021, only 1.5 billion in 2020, and more than 7 billion in 2021. So, it's really a booming market in Brazil. Since its inception, so inception meaning 2020 and 2021, 83% were issued in US dollars, the average issuance is 300 million, which for Brazil, it's kind of normal for Latin America, it's huge. The minimum is 36, and the maximum is 1 billion. So, the benefits are clear for the issuers and also for the investors. For the issuer, the main benefit is the flexibility in the use of proceed, which can help some sectors and market where issuance size can be an issue, because you don't have enough capex, but you do have a strong and robust strategy with high ambition. It's also a very good fit for sovereign, but it's not the purpose of today's session. It's a good fit for issuers with long-term strategies, so that can help also, and it's very good for sectors in the transition finance area. So, the benefits for the issuers are clear. Benefits for investors are also very clear. It goes where they want to go. Investors do want to go towards the alignment of the issuer's sustainability and the sustainability level of the issuance. They want to see the issuers committing themselves globally more and more, and that's exactly what an SLB is, right? Insurers put skin in the game with the SLB, and investors are really happy with that. And at the end, eventually, and we're going to discuss about that, when we have standards on SLBs, the SLB will be easier for the investors to evaluate according to the materiality framework. Insurers put skin in the The SLBs is basically a bond where you choose a KPI, you choose a target, right? And that has been our jargon for the whole year. KPI, SPTs, ambition, and relevance, right? My pre-conclusion of the work we've been doing all year on this is that the problem with SLBs is that everyone needs to evaluate the SLB. When you have a use of proceed, you have a taxonomy. It's green or it's not green, but you do have standards and taxonomies in the market that tell you what's green and what's not green. So if we go, if you go out with a green bond use of proceed issuance that complies with the taxonomy, 80, 90% of the evaluation the investor wants to do is done. When you go with an SLB, no, because the investors itself needs to evaluate if your KPI is relevant and if your KPI is complies with all those red things. And if your target is ambitious enough, if your target complies with all of this. And so all the stakeholders need to have a personal, I would say, an individual evaluation of those things. And that makes things much more difficult because you need everybody to converge to one opinion. And my personal experience of this year, the one I've worked on this year is that it's not easy to investors can come back with two different opinions, investment bank and come back with the first opinion, which is not the one the investor had in mind, etc, etc. So we worked with the emerging markets investors aligned this year to do some roundtables with investors. So pension funds and asset managers, mainly, mainly in the US and Europe. And the feedback we got is this one. Investors are really supportive of the instrument. They like it, they think it's a good compliment to use of proceeds. They do have some issues. They do have some issues. For example, some of them still don't know how to manage the conflict between fiduciary duty and societal agenda, because basically, if you think about it, you can be seen as playing the issuer not achieving its targets, which is a little complicated for some investors. But the main issue here is that we are in year three of this market. And so this market is having growing pains. So suddenly, investors were very excited at very beginning are taking a step back and say, My perception is that there is a much higher risk of greenwashing in those markets in these SLPs. And so we need to be careful. And so we are here, you know, the pendulum, everybody gets super excited and suddenly everybody gets very edgy and concerned. And so that's why those working sessions that you're organizing are so important. Because they are going to we're going to work together at making this market more robust and answer all those fears that investors are starting to have. Investor did say that for them, it was much higher due diligence requirements and was much more resource intensive than user proceeds because as I was saying, they need to have their own evaluation of the relevance of the KPI and of the ambition of the targets. Investor did say that they did say, and that was the beginning of the year, they did say that they were not super happy with the quality of the SPO documentation and the quality of the offering memorandum for that part. And they did all mention that there is a lack of standardization and it was difficult for sometimes for them to assess the ambition of a particular SLB and that benchmarking was not always available. Investor. So these are my my preliminary and very empirical and almost personal conclusions. It's a very useful tool for specific sectors and for specific cases, it will not replace the green ball use of proceeds markets and some investors already are saying that they will keep the biggest chunk of the investment in user proceeds and have a space for SLBs. But that will not be a total replacement. What I see also is that and I'm sure the study case we're going to have is that when a company or a public company or maybe one day a sovereign structures and start structuring an SLB. It forces them to think sustainability in ways that never never done before, because user proceeds a portfolio, you have it or you don't have it. SLB is the entire company needs to commit on the target. And so it's finance department with sustainability department with your personal divisions all together committed to something. SLB And that's I think it's a great self benefit of the concept, right? It seems also a great fit for sovereign issues, but also we did say that it was not the subject of today's discussion. SLB That's for the positive side. On the negative side, I think next year is going to be a crucial year for SLB, especially in Brazil, because again, Brazil has such a big chunk of the market that you guys have a big responsibility. SLB We need to make sure that all the fears the market have on greenwashing are killed now, like next year, we need to show them there is robustness, there is standardization, and that the market is able to scale up with the highest level of quality, right? SLB And for that, I don't have an answer because there is not a single way to validate the ambition of a target or the relevance of a KPI for an SLB because they are all by nature very different and very dependent on the issuer situation. SLB But I think we need to work towards more standardization in the way that, for example, have all the SLB targets and KPIs validated by some external methodology and source like, you know, the science based target initiative or other, there's plenty of them. SLB We need to work on this, we need to make sure that we don't kill the market too soon. SLB That will be my conclusion. And thank you very much for listening to me. Thank you for the opportunity. SLB Thank you, Isabelle. Thank you very much for sharing your, your concerns or your ideas and this information regarding the markets. SLB It's really good for us to, to listen. And it's good start for our following discussions. Thank you very much. SLB Well, passando agora para a nossa próxima parte aqui do nosso evento, gostaria de convidar aqui a Carolina Mastri, maestre, desculpa, e a Luísa Vasconcelos para abrirem a câmera e começarem realmente a chegar aqui no nosso espaço. SLB, Carolina Mastri é a Head de SG do Grupo Boticário e a Luísa atua na área de renda fixa e lidera os esforços de SG na frente de negócios do Itaú BBA. E elas vão apresentar aqui para a gente o case do Grupo Boticário, contando um pouquinho aí das experiências, os desafios, né, tanto como emissor, né, como instituição financeira emissora aí do SLB, do Grupo Boticário. SLB, como que foi essa experiência, quais foram as dificuldades, quais foram realmente as diretrizes e decisões aí que elas tiveram durante essa estruturação e a emissão em si. SLB Obrigada, Luísa, obrigada, Carol, por estarem aqui com a gente hoje. Deixo vocês aí à disposição. SLB Muito obrigada, Nathalie, super obrigada pelo convite. Oi, Carol, tudo bem? Eu vou dar aqui um contexto super rápido. SLB Eu acho da emissão, né, dos títulos ESG. E aí, só uma pergunta, em português ou em inglês, Nathalie? O que é mais fácil? SLB Pode ser em português mesmo, Luísa. A gente tá com uma tradução simultânea aqui, então se tiver alguém escutando a gente, que é... SLB Tá bom, perfeito. SLB Não fala português, vai poder acompanhar você também. SLB Acho que a Isabelle, ela deu um contexto bastante bom do que é o mercado e como ele tem evoluído nos últimos tempos, né. SLB Eu acho que a gente, quando começou a discutir essa transação com o Boticário, isso era meio barra... SLB Segundo semestre de 2020, então o mercado tava, de fato, crescendo. SLB E eu acho que a gente começou a discutir o que seria, aqui no Brasil, a primeira estrutura de sustainable excellence debentures, né. SLB Porque a gente até então não tinha nenhuma. A gente tinha tido algumas operações de uso de recursos, SLB Mas ainda não tinha tido nenhuma operação daquelas vinculadas às metas. SLB E aí, a nossa ideia era entender, porque quando a gente fala de metas, não é qualquer companhia que tá apta a fazer esse tipo de captação. SLB Basicamente, você vai ter uma estratégia de negócio da companhia, uma estratégia de sustentabilidade, SLB E essas duas coisas, elas têm que se integrar. No momento que elas se integram, que surgem essas metas. SLB Então, não é que nem a gente brinca numa receita de bolo que a gente consegue trazer do dia pra noite e colocar de pé. SLB Isso tem que ser algo que já tá no DNA da companhia e no core, e que a gente só entra pra fazer ali o plug com a operação financeira. SLB Eu vou deixar a Carol contar um pouquinho também do background do lado do Boticário, SLB Aí a gente entra aqui um pouquinho nos detalhes do que foi essa operação. Boa tarde, gente. Eu ia lutar com saudades. SLB Deixa eu compartilhar aqui uma apresentação, acho que facilita um pouquinho pra vocês. SLB Tá no modo apresentação aqui? SLB Acho que ainda tá pequenininho, Carol. Se puder colocar só ali embaixo, acho que ainda não entrou. SLB Eita, peraí. SLB Foi não, né? SLB Ainda não, mas ficou maior. Assim dá pra ver, eu acho. SLB Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar a barrenha ali em cima também, ele aumenta um pouco mais. SLB Foi? SLB Não. SLB Não. Mas pode assim, Carol, dá pra ver. SLB Tá, vou deixar aqui o máximo que eu conseguir. SLB Você consegue botando primeiro em apresentação e depois compartilhando. SLB Ah, então tá bom. Vamos lá, então. SLB Obrigada, Larissa. SLB Ah, mas aí eu não consigo compartilhar aqui. SLB Eu vou assim, aí a gente vai conversando aqui. SLB Acho que mostra um pouquinho da nossa jornada aqui. SLB Eu vou compartilhar até um pouquinho antes da gente conversar com o Itaú, SLB Pra mostrar um pouco do desafio do BBA, né? SLB Pra mostrar um pouquinho do desafio que a gente teve internamente aqui. SLB Vocês continuam vendo tudo, né? SLB Sem modo apresentação. SLB Isso. SLB Dá pra ver um pouquinho, né? SLB Dá sim, dá sim, tá tranquilo. SLB Tá. SLB Então, eu queria só contextualizar um pouco como que foi o amadurecimento disso aqui dentro do grupo, tá? SLB A gente já vem fazendo sustentabilidade do grupo há muitos anos, né? SLB Acho que tá realmente na estratégia dos fundadores, né? SLB Do Dr. Miguel, que é o fundador, e do Arthur Grimbal, que é o outro acionista. SLB Então, é algo que a gente realmente acredita e tudo que o grupo faz tem essa preocupação social e ambiental, SLB Desde a criação, e em 2020 a gente veio com, a gente começou a estudar algumas oportunidades para a emissão de estilo verde, que a gente chamou aqui internamente, tá? SLB Não necessariamente é só verde, mas foi a maneira como a gente chamou aqui internamente. SLB A gente começou lá no primeiro semestre de 2020 com o diagnóstico inicial. SLB A gente fez, obviamente, algumas oportunidades, discutiu com alguns bancos na época, né? SLB Entre eles o próprio Itaú BBA e algumas consultorias que a gente chama aqui que fazem second para a opinião, né? SLB Além disso, a gente conversou com duas empresas brasileiras, que no caso era a Vontarantim e a Suzano, que tinham emitido alguns títulos, mas não aqui no Brasil, lá fora, tá? SLB É, logo depois disso, desse diagnóstico inicial, a gente começou esse processo com o Itaú BBA, foi feito todo um desenho da estrutura, uma recomendação aqui conjunta com a nossa tesouraria. SLB Eu sou da área de ESG, de sustentabilidade do grupo, e foi um trabalho aqui conjunto, né? SLB Então, acho que isso é muito importante quando a gente está do outro lado aqui da companhia, desse trabalho, isso é um trabalho muito bem construído com as áreas do grupo, SLB Porque acaba sendo, não necessariamente a tesouraria tem esse olhar, então a gente foi provocar a tesouraria, e foi um processo aqui também deles amadurecerem, da gente amadurecer, a gente teve que trazer o pessoal de operações também. SLB Então, quando a gente fala que realmente mobiliza a organização inteira, é algo que a gente teve que trazer todas as áreas para perto. O Itaú BBA aqui ajudou bastante a gente a estruturar aqui, definir esses KPIs, esses critérios. SLB Feito isso aqui, a gente trouxe esse Taui, uma consultoria aqui especializada também, já tínhamos conversado com eles antes, para fazer essa avaliação externa, né? A second part of opinion. A gente readequou algumas coisas, foi um processo de, não necessariamente uma due diligence, mas sim um trabalho super detalhado de revisão de histórico, de ambição das metas, de plano para cumprimento, de transparência que a gente tinha, como é que a gente ia verificar. Então, assim, tudo para evitar um dos pontos que a Isabela trouxe, que era a questão de greenwashing, né? E aí, lá em dezembro de 2020, a gente teve a emissão do título, até parece, foi uma jornada aqui de seis, sete meses, né? Foi super bacana isso, a gente conseguiu, bastante pelo puxo do Itaú, aí, do BBA, fazer isso em um tempo bastante recorde. E aí, após a emissão, a gente tem, obviamente, aqui, essas revisões anuais, né? E toda a Cital envolvida aqui na second part of opinion para acompanhar, até o vencimento, e também a gente tem uma verificação de terceira parte, que é uma outra consultoria que faz a verificação só dos KPIs. Então, tem todo um comprometimento aqui para evitar qualquer questão atrelada à greenwashing. E, de novo, a gente fez o SLB muito pensando que, de fato, a estratégia do grupo inteira tem essa conexão com sustentabilidade, e aí a gente conseguiu, aqui, alavancar isso dentro do grupo. Eu vou entrar aqui em detalhe da jornada, mas eu vou passar mais rápido nas partes que a Isabela já trouxe aqui, tá? Então, aqui, a gente começou essa jornada lá em junho, olhando um pouco de oportunidades. A gente olhou muito uma questão de incentivo, de benefícios que o BNDES estava dando, olhou um pouco o que o mercado estava fazendo. A gente via que, cada vez mais, estavam sendo emitidos aqui, títulos aqui no Brasil, no mercado brasileiro, né? Então, aí a gente também começou a ver que isso poderia ser uma oportunidade para o grupo, dado a preocupação que o grupo tem e todo o investimento que a gente faz em sustentabilidade. Aí a gente trouxe aqui um contexto de um olhar não só financeiro, mas também por que a gente deveria olhar para isso aqui dentro do grupo. Então, teve uma questão de PR, de reputação. Eu acho que a gente trazer esse movimento para o mercado financeiro mostra um pouco, traz outros stakeholders para olhar o grupo de outra maneira, dar maior credibilidade. A gente tem um impacto, a gente aqui ganha credibilidade para o nosso impacto positivo, que a gente já vinha fazendo. Tudo isso é muito aderente à cultura do grupo, como eu já tinha falado. Tem uma questão de inovação e pioneirismo que está também na cultura do grupo, no nosso mercado. E tem algo que a gente acredita, né? A gente acredita no longo prazo como grupo e a gente vai atrair pessoas, investidores, que se preocupam com esse longo prazo também. Então, estão alinhados com o que o grupo, de fato, acredita. E tem umas questões, obviamente, de transparência e de rastreabilidade. Toda uma questão aqui da gente ter esse commitment que gera um pouco de trabalho, mas que a gente teria que fazer anyway. Então, acho que é um pouco do que a gente trouxe. A gente estudou alguns casos no Brasil. Até então, a Isabela adiantou para vocês, mas a gente não sabia se ia fazer um SLB, um framework. A gente estava estudando quais os modelos existentes, né? A gente estudou até então os casos que tinham no Brasil, o que tinha sido levantado de títulos verdes. Estudou aqui bastante projetos de energia que estavam saindo, né? Muito numa linha de Green Bond mesmo, né? Olhou da BRF, que fez um grande compilado de tudo que eles precisavam investir e colocaram os projetos, projeto a projeto, com esse laço direitinho. E aí a gente falou, putz, vamos levantar todos os projetos que a gente tem que fazer aqui dentro e vamos fazer um. E a gente estava ainda... Não conhecia o conceito do SLB até então, né? Aí a gente foi conversar com alguns bancos, na época que eram parceiros nossos, e algumas consultorias que estavam trabalhando com isso e outras empresas que tinham emitido. e fomos amadurecendo e aprendendo em conjunto. Até acho que isso traz também uma... A gente ia compartilhando também com o que a gente tinha aprendido na outra reunião. Então, por exemplo, a gente conversou num momento aqui com a Votorantim, com a Suzano, e aí a gente pôde trazer também a experiência deles para a Cital e para a Resultante, então para o próprio Itaú. A gente foi amadurecendo aqui em conjunto e trazendo o que a gente tinha conversado. E aí a gente chegou nesses três modelos aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, eu sei que não está super bom, mas a gente chegou nesses três modelos, que eram do Green Bond, do Framework Bond, do Framework muito ligado com metas, ligadas aos ODSs e, por último, os SLBs. Então, aqui a gente optou pelo SLB, acho que tinha uma questão de ineditismo, tinha uma questão de que realmente sustentabilidade está na estratégia de longo prazo do grupo, está na cultura do grupo, a gente tem metas para a liderança de sustentabilidade, então era super alinhado com o que a gente acreditava e também tinha a parte do ineditismo aqui. E aí a gente, a gente que a gente fala, foi muito construído com o Itaú, com o Itaú VBA, que a Luísa representando, a Lu também pode contar um pouquinho como isso foi do lado deles, mas aí a gente, além de decidir aqui por SLB, a gente foi estudar outros que tinham sido emitidos por empresas no mundo, nenhum deles tinha sido emitido aqui no Brasil, até para entender um pouquinho das metas, que metas que eles colocaram, o quão de fato são ambiciosas, o quão de fato é material para o negócio deles. Eu estou trazendo muito o olhar da área de SG, de sustentabilidade corporativa aqui, então acho que o nosso compromisso aqui era garantir que as metas, era primeiro provocar a empresa a pensar diferente e trazer valor para algo que a gente já faz há muito tempo. E o segundo é, se a gente vai se comprometer com algo que seja algo relevante para o negócio e ambicioso. Então a gente olhou o que o mercado fez e junto aqui com a Cital e com o Itaú, a gente definiu os KPIs. E eu acho que esse, do meu lado, tá? Do lado de sustentabilidade corporativa, esse foi o processo mais difícil. A gente tem, sim, um trabalho muito grande de KPIs, mas ao mesmo tempo a gente vai comprando novas unidades, outras coisas vão acontecendo. E a gente queria algo que fosse relevante, que a gente tivesse um histórico, que tivesse transparência e tivesse um plano já para a gente poder mostrar aqui todo esse processo. A gente escolheu duas metas, né? Por que duas, né? A gente, a princípio, se vocês olharem aqui, quando a gente estudou a Suzana, ela tinha selecionado uma meta só, a Enel aqui duas e a Novartis também duas. E todas as metas muito relacionadas ao business de cada um, né? Que é aquele ponto que eu trouxe da materialidade. Aí quando a gente olhou um pouco e pensou para dentro, acho que o Itaú trouxe algumas provocações super bacanas. Gente, vamos pensar algo que de fato seja ambicioso. E aí a gente trouxe aqui a questão de resíduos sólidos. Para o nosso mercado, o desafio de resíduos sólidos é muito grande. A gente tem aí algumas questões de plástico, a gente tem questão de embalagem, a gente tem questão nas operações. Então aqui tem um desafio muito grande de mudança de mindset com relação a resíduos no varejo e também dentro da nossa operação. Então a gente aqui se comprometeu com 100%, que 100% dos nossos resíduos sólidos fossem reciclados, né? Nas nossas operações diretas. Então aqui reciclados é reutilizado, reciclado ou coprocessado. Coprocessado aqui para fazer energia, né? Para transformação energética. Olhando então que era o desafio mais, aquele que a gente acredita que é o mais material para o nosso negócio. E aí um outro desafio que a gente olhou para o mercado e entendeu que era muito relevante também, a gente tem a questão de mudanças climáticas acontecendo aqui, movendo todo o mercado. E aí a gente trouxe algo que era super importante para a gente, que a gente já vinha trabalhando também, que a gente tinha todo um histórico, que era a questão de energia de matriz elétrica renovável. Então da mesma forma, a gente aqui se comprometeu até 2025 de ter 100% do nosso consumo de energia elétrica renovável. Quando eu falo nosso consumo aqui, são das nossas operações, das duas fábricas que a gente tem no Brasil, uma que fica em São José dos Pinhais, no sul do Brasil, a outra em Camassari, na Bahia, são nossas duas fábricas. E a gente tem alguns CDs aqui, entre eles aqui o de registro e o de São Gonçalo, que foram incluídos. Essas foram as nossas metas. A gente fez todo um processo aqui com a Cital e com o Itaú BBA de passar a documentação, de mostrar histórico, de comprovar. E no final aqui tem toda a parte de emissão e a gente tem até hoje, a gente vem ainda recebendo, saindo em notícia e também recebendo aqui algumas conversas de outras empresas que têm interesse em emitir algo do tipo. Acho que esse é um pouquinho do nosso lado aqui. Não sei se a Lu quer me complementar, porque eu acho que o desafio é grande. Eles sempre provocavam a gente, não, gente, vamos ser algo realmente ambicioso. Então, a gente chegou nesse 100% aqui, mas não sei se a Lu quer trazer algum ponto. Eu acho que é isso, Carol. Eu só contaria talvez um pouco da operação em si, eu acho que não sei se todo mundo conhece, mas aqui a gente fez uma operação que era de um bilhão de reais, tinha o prazo de cinco anos e o conceito que a gente também colocou que foi bem inovador é que a gente queria criar incentivos para a Boticário cumprir a meta, porque no final do dia eles já estavam partindo de um patamar muito bom, então eles tinham, por exemplo, 92% de consumo de energia renovável. A meta era 100%, mas mesmo 92% já era muito acima da matriz brasileira, muito acima do que a gente vê no mercado. E eles sempre com essa ideia de melhorar essa régua. Então, acho que do nosso lado, um movimento grande que a gente também teve até dentro do banco na parte de estruturação, foi falar, poxa, vamos repassar esse benefício para eles. Então, a gente estruturou essa debênture com um mecanismo de step-down. Então, em cada data de verificação, desde que a companhia cumprisse com as metas que tinham sido acordadas, a taxa ia caindo 0,10%. Então, acho que quase que como um reforço positivo de todo o esforço que eles estavam fazendo, tanto do lado operacional, quanto ali na área de estruturação financeira, e acho que esse é um ponto legal que a Carol levantou, que dá para ver que é um tema bem transversal dentro das companhias, né? Que, de fato, vão afetar vários segmentos. E o que a gente vê aqui do lado de banco de estruturador, é que se, de fato, a gente tinha no passado uma interlocução que era muito focada na área financeira, isso está mudando ao longo do tempo. Então, a gente começa a ter mais interlocução com a área de sustentabilidade, com a própria área operacional, e isso amplia bastante a interlocução do próprio banco. Então, acho que isso também foi uma, talvez, notícia bem positiva, né, Carol? De como a gente acabou atuando nessa operação, que foi algo que depois nas outras operações que vieram no mercado aqui no Brasil, a gente acabou vendo sendo replicado. Vou só complementar aqui, Lu, uma provocação que vocês fizeram que eu achei que muita gente tinha visto no mercado era que você tinha um punishment se você não cumprisse, né? E eu acho que o Itaú BBA trouxe exatamente o contrário. A gente não quer... Vocês já são muito sustentáveis, o que vocês já estão fazendo já é sustentável. Então, assim, o mundo já se beneficia disso. A gente não precisa punir se não cumprir. Vamos... Se vocês conseguirem ir além, a gente vai aqui contribuir e aplicar uma taxa menor. Porque os modelos que a gente tinha estudado anteriormente era de você cumpriu, você consegue uma melhor, você não cumpriu, você paga por isso. Então, acho que vocês trouxeram essa provocação também que fez a gente ir um pouquinho além. É isso. E eu acho que até no primeiro momento bastante gente achou diferente, né, Carol? Eu acho que no final todos os caminhos lá vão a Roma, porque o que acontece é que quando você olha, por exemplo, o mercado externo, a Isabelle estava falando antes, você lá de fato tem um investidor querendo ver skin on the game, você tem de fato o step up, só que você tem um cenário em que os fundos de ESG são tão grandes que eles te dão um benefício de taxa na largada, né? Então, você acaba captando mais barato por conta disso. Agora, o que a gente vê no mercado brasileiro é que o mercado ele estava tão incipiente e ainda poucos fundos com volume relativamente baixo que não ia para profundidade para a gente absorver uma demanda de um bilhão com algum benefício de taxa. E eu acho que isso foi muito do argumento da gente conseguir dar esse benefício que a gente chama de quase reverso, né, de inverter ali a lógica. Mas no final do dia, se você assume que a empresa vai cumprir que é o que todo mundo quer no final do dia, eu acho que a gente acaba chegando a um lugar bem similar, né? Então, acho que foi um pouco desse reconhecimento, né, Carol, talvez da nossa job de cava e como que a gente teria que fazer essa adequação para criar ali os incentivos positivos. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre os KPIs, quanto que a gente tinha de energia, né? A gente trouxe um histórico dos últimos três anos, né, compartilhou aqui, que estão nos nossos relatórios de impacto, no site, super transparente aqui. Aí a gente tinha uma evolução de 2017, a gente tinha, eu estou olhando aqui, tá só 71%, 2018, 75%, 2019, 79% de matriz renovável e a gente estava, 2019, estava trabalhando aí com esse 79% de matriz renovável. E a gente sabe até essa última do 90% é o mais difícil, então essa última inovação aqui, toda essa, esse última curva é o maior desafio para a gente, mas de energia renovável aqui para a pergunta, a gente tinha 80% e aí a Lu trouxe um pouquinho aqui de resíduos que era em torno de 95%. Foi legal também, né, Carol, que a gente não começou aqui, falou bem em passão, mas é que a gente fez com vocês uma curva ano a ano, que é algo também um pouco diferente dos precedentes que a gente tinha, porque o normal é você ter normalmente no mercado externo uma operação de 10 anos com a verificação intermediária no meio do caminho, ali no final do quinto ano. E aqui com a bote que a gente construiu foi de fato uma curva que a gente todo ano verifica e todo ano a gente está vendo essa evolução, que eu acho que também foi muito bacana em termos de precedente, porque mostrava de fato esse comprometimento em estar sempre indo atrás daquele target, que não era só lá na frente, mas envolvia também um esforço já mais imediato. A gente tem todo um plano de como a gente vai alcançar, todo um levantamento desses KPIs aqui combinados, uma verificação para uma terceira parte e também pela Citali aqui que está em conjunto com a gente nessa operação. Eu acho que é isso, não sei se alguém tem mais alguma questão aqui ou a gente pode endereçar mais tarde. Bom, Carol, Luísa, primeiro, obrigada. A Isabelle tinha perguntado aqui mais um pouquinho sobre a parte das características financeiras, se teve a parte do step up e step down, acho que Luísa você acabou tocando nesse assunto, na questão realmente de beneficiar no momento que você atinge a média, já sabendo que realmente o Boticário já vem realmente num histórico sustentável bastante grande, então que é dali para frente, a ideia não é dar passos atrás. Isabelle, espero que tenha ficado claro, senão a gente volta nesse tema. E se vocês puderem falar mais um pouquinho dessa parte da transparência, de como que foi o disclosure das informações, de como que está sendo essa parte de reporting também. Eu sei que vocês estão chegando agora no final do primeiro ano da emissão, como é que está sendo esse processo agora, como é que realmente vocês estão passando por toda essa parte de transparência e reporting agora para replicar essas metas aí para ver se vai ter um benefício ou não no próximo ano. Tá, eu posso trazer. Carol, talvez eu puxe aqui no standard, aí vocês puxam o que vocês desenharam, acho que pode ser uma dobradinha. Aqui o produto exige que você tenha uma verificação anual por terceiro independente, tá? Isso vem lá das regras da ICMA, que é a International Capital Markets Association. Então a gente basicamente replicou. Só que do nosso lado eu tinha uma preocupação grande de você gerar um processo que seja eficiente, dê transparência para o mercado de disclosure, mas sem onerar excessivamente a companhia. Então a nossa ideia foi sempre casar isso com as divulgações que a Boticário já fazia. Aí Carol, você quiser contar um pouquinho do que foi a construção e como vai ser? É, a gente, anualmente a gente faz um levantamento de KPIs que são importantes para o negócio e como a gente colocou lá atrás. Quando a gente definiu essas metas, a gente queria que fossem KPIs relevantes, né? Então a gente continuou um processo que já existia, então acho que de levantamento desses KPIs, a gente não fazia a verificação externa deles, então a gente passou a fazer, a gente começou o ano passado a fazer a primeira vez, esse ano a gente vai fazer o levantamento fechado de 2021 e fazer aqui por terceira parte, então a gente continuou um processo de transparência que a gente já fazia e a gente divulgava no meio do ano, através do nosso relatório, e agora a gente antecipou aqui para poder cumprir os nossos prazos, junto ao Itaú BBA aqui, e aí o que a gente está fazendo é, terminando agora 2020, a gente faz todo esse processo de fechamento do ano, de verificação por terceira parte e aí depois entra também o Itaú BBA e a Cital para definir esse algum ponto de atenção, alguma revisão adicional que eles queiram, mas basicamente a gente continua algo que a gente já fazia, então acho que era algo que a gente já tinha transparência, mas que a gente adicionou um layer aqui que eu acho que é super importante até para garantir a nossa isenção como grupo, que é a verificação por terceira parte, a gente fazia, por exemplo, do inventário de carbono, mas não fazia da questão de resíduos, então acho que aqui a gente ganhou até com isso da parte de sustentabilidade, então acho que foi um ganho bastante grande, então não é algo novo para as companhias, principalmente aquelas de capital aberto, no nosso caso a gente não tem, então a gente tem uma demanda um pouco diferente, a gente faz muita coisa pelo que o grupo acredita, de transparência, de governança, mas a gente não tem a mesma exigência de empresas de capital aberto, então talvez quando você trabalha com empresas já abertas, a gente, essa parte de verificação da terceira parte já está no business as usual deles, então aqui a gente só ficou ainda mais aderente ao que o mercado faz. Acho que um ponto aqui também, se eu puder adicionar, é que eu acho que a gente tentou não duplicar esforços, então todas as companhias têm os números ali de janeiro a dezembro e elas têm ali até meados de abril para divulgar, então a gente não quis reinventar a roda, a gente acompanhou as verificações e também as datas que poderiam eventualmente ter um impacto financeiro baseado nisso, porque eu não queria, por exemplo, antecipar isso para fevereiro impondo um custo operacional gigante para a bolsa, a gente basicamente foi casando com o que era factível, que não oneraria excessivamente, mas estaria provendo ao mercado devido ao disclosure, eu acho que isso foi interessante e foi algo que depois a gente inclusive viu nas operações que vieram ao mercado depois, todo mundo acompanhando ali o ciclo de divulgação financeira, porque no final do dia se a gente brincar que o grande sonho é que em algum momento a informação de sustentabilidade financeira elas sejam dadas de forma integrada, então na medida do possível a gente tentou também replicar isso no instrumento financeiro. Quando a gente estava discutindo a estruturação, a periodicidade, a frequência, acho que isso surgiu lá depois, eu acho que não temos esse dado com essa frequência, então acho que são lições aprendidas aqui e eu acho que do nosso lado aqui foram bastante positivas. Maravilha, obrigada meninas, acho que a gente tem mais uma perguntinha aqui no nosso chat, que é perguntando quais os principais obstáculos no processo de emissão do SLB. Só para a gente encerrar essa parte, a gente deixa essa pergunta. Uma lista longa, né, para a gente começar, principalmente sendo o primeiro, assim, eu acho que tinha muita inovação e muito desafio da gente fazer a adaptação para a realidade brasileira, que não só, a gente não estava falando do mesmo pool de investidor, mas os próprios documentos de uma transação são diferentes, por exemplo, de um bó. Então tinha toda uma questão da gente, de fato, entender o público, fazer o melhor desenho, do que eu e a Carol já estávamos debatendo, mas também da gente fazer isso de uma forma simples e garantir que todo mundo que estava envolvido, os advogados, os auditores, a própria Cital, tivesse todo mundo engajado querendo construir junto, porque de fato não tinha um modelo que a gente estava pegando, a gente estava literalmente escrevendo ali na pedra. Então acho que os maiores desafios foram um pouco disso, mas acho que tem muito um lado de ser uma agenda bem colaborativa, né, eu acho que todos os agentes que estavam ali engajados na operação estavam muito comprometidos em fazer funcionar e colocar um precedente bacana no mercado. Então acho que isso funcionou bem. Eu acho que do meu lado aqui, eu nem tenho muito a acrescentar o que a Lu trouxe, acho que dentro da organização é um pouco do lado de sustentabilidade, ESG, é muito difícil às vezes a gente tangibilizar alguns esforços projetos e projetos socioambientais. E eu acho que a gente integrando isso na organização, na estratégia de longo prazo e conseguindo captar esse tipo de dívida, eu acho que traz alguns benefícios que são tangíveis, né, então a gente consegue também mostrar um pouco de valor no curto prazo de algo que às vezes é de longo prazo, né, porque cinco anos para sustentabilidade é super curto prazo. Então acho que do nosso lado tem um aprendizado aqui da gente conseguir engajar mais áreas que não necessariamente estavam nesse discurso antes, então acho que a gente conseguiu trazer eles para a mesa e hoje eles são a principal bandeira dentro do grupo de ESG, de sustentabilidade, então eles procuram ativamente isso, então pra gente foi um super case de engajamento interno também. Ótimo. Obrigada, Luísa, obrigada, Carol. Acho que com isso a gente encerra aqui essa segunda parte da apresentação do case e obrigada mesmo pela apresentação, acho que é muito bacana a gente poder ver um case aí de sucesso já chegando no final do seu primeiro ano aí desde a emissão, já vendo como que ele está seguindo aí os próximos passos, seguindo realmente essa parte de reporting, de transparência, e a gente passa então agora a continuidade aqui do nosso evento nessa parte da mesa redonda, que seria a nossa terceira parte, eu vou convidar a Carol e a Luísa pra continuarem com a gente aqui nessa discussão e pra agregar também aqui o nosso tema, nossos desafios aqui do SLB, vou convidar também o Bruno Youssef, que é CEO e sócio fundador da Resultante SG. Bem-vindo, Bruno. convidar também o Gustavo Pimentel, que é diretor executivo da Citaui. Olá, Gustavo. E convidar a Patrícia Genelhu, não sei se falei certo, Patrícia, que é head de Sustainable Impact Investment do BTG Pactual. Pratíssimo. Boa tarde, Nathalie, pessoal, tudo bom? Tudo bem. Deixo à vontade aí também, Isabel, se quiser entrar na nossa discussão, trazer algumas ideias, alguns insights aí pelo BID também, da sua experiência de mercado, fica à vontade também pra conversar com a gente. Eu vou fazer aí a mediação, o intermédio realmente das perguntas, mas também peço pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, que tá participando do evento, que fiquem à vontade pra mandar perguntas e também, assim, eu vou sempre tentar direcionar a pergunta pra um ou pra outro aqui dos nossos panelistas, mas fiquem à vontade um pra depois comentar na pergunta do outro ou pra trazer pontos adicionais pra que realmente a gente faça disso uma discussão bastante construtiva aí pros próximos passos do nosso mercado de assobio no Brasil. Bom, vou continuar a conversa rapidinho agora com a Carol pedindo pra ela trazer um pouquinho mais desses insights, um pouquinho realmente dessa experiência desse primeiro a ser ouvido do grupo Boticário. A gente queria entender um pouquinho mais, assim, Carol, você explicou brevemente que vocês olharam três modelos de captação de Frame Bonds ou realmente o Framework ou realmente o Sustainability Linked Bonds. Eu queria entender um pouco mais o que que levou o grupo Boticário a decidir pelo Sustainability Linked Bonds e como que foi a repercussão disso, assim, principalmente a parte de reputacional, como que foi essa repercussão inicial pro grupo assim que foi feita a emissão do SLB. Tá bom, Nathalie. Então, eu acho que eu já adiantei um pouquinho ali, mas eu trago um pouco. A gente tentou inicialmente ir com algumas linhas de crédito até do próprio BNDES, né? Então, acho que a provocação inicial veio disso, da gente alavancar alguns projetos internos que a gente entendia que poderiam entrar nessas linhas de crédito e daí a gente foi amadurecendo para outros modelos. A gente estudou um pouco do Green Bonds e entendeu que a gente não tinha, não eram projetos, a gente não tinha projetos ainda definidos de capital assim intensivo que já com lastro certinho de como, de que a gente ia fazer e quando, então a gente não tinha maturidade ainda para trabalhar esse tipo de projeto. A gente gostou muito inicialmente do framework Bonds, a gente viu o modelo que a Vodafone na época tinha emitido, era um modelo onde ele conectou com os ODSs e aí ele tinha alguns objetivos de longo prazo e também qualquer iniciativa que ajudasse a Vodafone a alcançar aqueles objetivos conectados ao ODS, elas entrariam nesse, teriam que estar lastreadas aí, nesse Green Bonds. Desculpa, nesse framework Bonds. A gente gostou muito desse modelo inicialmente, a gente até chegou a olhar esse e nessa série de conversas que a gente fez com diversos stakeholders aqui no Brasil, entre eles os bancos, a Cital e a Resultante e outras empresas emissoras, a gente conheceu o SLB, que eu acho que causou exatamente com o que a gente acredita, que a sustentabilidade está na estratégia da empresa de longo prazo e que aí a gente conseguiria não necessariamente lastrear algum projeto em si, mas a gente entende que tudo que a gente faz na empresa, a estratégia está ligada com esse resultado de sustentabilidade. Vou dar um exemplo, quando a gente lança um produto, a gente tem que ter um gate, um olhar de sustentabilidade ali integrado ao produto. então, assim, todos os processos internos têm esse olhar de sustentabilidade, quando a gente homologa um fornecedor, quando a gente trabalha um fornecedor, então tem um plano de desenvolvimento desse fornecedor, então nossos processos internos têm esse olhar. Então a gente definiu um projeto específico que aquele dinheiro seria alocado, eu acho que a gente entendeu que poderia ser algo muito maior e mais alinhado com a nossa cultura, que é que, de fato, sustentabilidade é cross na organização e eu acho que essa mensagem e a nossa escolha do SOB foi muito baseada nisso, tá? Tem uma questão de ineditismo, do step-down de taxa, então tem uma série de coisas também que eu acho que foram, casaram muito bem com o que a gente acreditava e foi aí que a gente chegou. Com relação à reputação, eu até trouxe o último slide lá que é um pouco do que nós, como grupo, fizemos, o Itaú BBA também trouxe isso nas suas redes, nos seus canais, mas eu acho que mais do que isso, a gente viu o mercado falando, está sendo contatado até hoje e eu acho que, como eu trouxe anteriormente, acho que é uma mudança cultural dentro da organização, então para a gente isso foi muito importante, uma questão de reputação dentro da organização, a gente conseguir tangibilizar isso, foi super importante e eu acho que para fora a gente traz esse modelo, né? então acho que isso quando a gente olha um cenário brasileiro e a gente começa a desenhar isso e ver outras empresas fazendo e ser consultado e fomentar esse modelo aqui, eu acho que para a gente é super bacana a gente perguntar para a gente, ah, vocês vão emitir outros? A gente viu que a B3 emitiam de diversidade, eu não sei se foi aqui no Brasil, desculpa, mas eu sei que eles fizeram diversidade, falaram, ah, vocês vão fazer diversidade, a gente tem metas muito claras de diversidade, a gente é super premiado com a questão de diversidade e inclusão, aí a gente falou, calma, eu acho que, talvez no futuro tudo migre para isso, né? Mas acho que a gente ainda não está maduro o suficiente, a gente aprendeu muito, mas pode ser uma conversa aqui que a gente amadureça, mas acho que a experiência foi super bacana aqui e espero que no futuro todos os, todos tenham de alguma forma uma conexão com isso, que eu entendo que a estratégia futura de todas as organizações estejam ligadas a isso, né? Maravilha, Carol, obrigada. Acho que apesar de você já ter apresentado isso brevemente ali no seu case, acho que é legal a gente entender um pouquinho mais realmente da percepção de vocês, aprofundar mais um pouco esse tema e, claro, essa realmente, essa é a ideia de próximos passos, próximas emissões aí, como é que está para o grupo Boticário. Vou passar agora a palavra para a Patrícia. Patrícia, queria saber um pouquinho assim do, atualmente, como o BTG, como uma instituição financeira e emissora de Acelbis, como vocês têm analisado o investimento de Sustainability Link and Bond e um Sustainable Green Bond separadamente, como que é essa análise de vocês e qual que é a perspectiva de risco para esse tipo de emissão, como que vocês avaliam tanto a questão de riscos financeiros, riscos operacionais, riscos reputacionais, como que é essa análise do banco hoje em dia? Legal, Nathalie, até dando um passo atrás, assim, para colocar todo mundo na mesma página de como a gente tem discutido o tema por aqui, a gente, há dois anos atrás, criou aqui no BTG Pactual uma área completamente focada em investimentos sustentáveis e de impacto. Então, dentro disso, a gente ainda trouxe um foco ampliado ao desenvolvimento do mercado de finanças sustentáveis aqui, focado em América Latina. Então, a gente como banco com presença forte no Brasil, mas também presente em Chile, Colômbia, México, Peru, com outras perspectivas dentro de América Latina, tem tentado, tanto por nossas atividades de investment banking, quanto crédito, quanto o próprio banco como emissor de dívidas, olhar de uma forma bastante completa para esse mercado. Então, não só a gente faz um trabalho sério e tem ampliado cada vez mais nossa atuação em levar ao mercado estruturando e distribuindo dívidas que sejam rotuladas, então, tanto quanto a gente fala em use of proceeds quanto métodos de sustentabilidade, como também dentro da nossa própria carteira de crédito, a gente tem atuado com os tomadores aqui dos financiamentos do próprio BTG Pactual nesse mesmo sentido e o próprio banco ao longo dos mais aí de 12 meses desde que a gente fez a nossa primeira emissão verde já levantou mais de um bilhão de dólares em dívidas atreladas a benefícios sociais e ambientais. Então, a gente tem trazido, acho que, sempre um olhar de alinhamento a melhores práticas internacionais quando a gente fala desse tipo de trabalho. Eu acho que o risco que a Isabelle, a Luísa e o time da Boticário pontuou muito bem em relação a práticas que sejam percebidas como greenwashing nesse novo universo. Ele é muito evidente e a gente tem sempre olhado para os princípios internacionais como um alinhamento necessário e dentro mesmo dos princípios acho que ainda cabe alguma subjetividade pelo mercado ainda carecer de tanto benchmarks quanto uma padronização que seja mais detalhada dentro de cada um dos tipos de instrumentos. Então, sobretudo quando a gente fala de sustainability linked, acho que o espaço para discussão de metas ele sempre atravessa o ponto da materialidade da anglição e da comparação dos peers que a Isabelle explicou muito bem mas dentro disso a gente tem sempre acho que olhado para a indústria de uma forma muito construtiva acho que tanto desenvolvendo a própria curva de aprendizado não só das instituições financeiras mas também das consultorias que tem atuado nesse mercado então a gente tem aqui vários representantes que com certeza vão compartilhar visões nesse sentido mas a gente tem sentido que a maturidade ela tem se aprofundado para todos esses players do mercado e conforme a gente tem esse desenvolvimento de benchmarks e padronizações a gente espera avançar nessas questões e ter menos espaço para discussão de aspectos subjetivos então acho que um grande desafio dentro disso tem sido a gente exatamente trazer essa discussão para dentro de um contexto brasileiro e entender as especificidades para cada uma das empresas que a gente olha como potenciais emissores então quando a gente fala desse tema como BTG Pactual a nossa abordagem é uma a gente sabe quais são os desafios do banco e onde estão as oportunidades mas quando a gente fala de uma empresa como a Boticário ou outros casos acho que tem especificidades do setor no Brasil ou em qual seja o país especificidades daquela companhia especificamente que acho que tem exigido essa curva de aprendizado bastante acelerada mas acho que a gente ainda tem uma avenida gigante para percorrer e acho que olhando para o mercado como um todo quanto mais players a gente tiver tanto instituições financeiras que estão atuando assim como a gente em tentar desenvolver esse mercado em tentar trazer esse trabalho de educação e engajamento com os potenciais emissores mas também as empresas de consultoria que tem trazido esse respaldo se desenvolverem a gente ter um grande número aqui de players maduros no mercado tudo isso acho que vai trazer mais robustez para essa agenda e acho que teve um ponto bastante importante que a gente tocou aqui na discussão que eu acho que ele é sempre válido para a gente manter na cabeça enquanto a gente discute toda essa evolução que é a gente não minar o mercado antes mesmo dele ter existido de uma forma concreta então eu acho que quando a gente traz essas parametrizações para dentro da nossa contextualização é importante a gente saber dentro desses pontos específicos e do contexto atual do mercado também discernir onde a gente está setando a régua e que tipo de oportunidades a gente está conseguindo trazer como acessíveis enquanto a gente amadurece de um lado os emissores de outras instituições financeiras ainda de outras consultorias e do outro lado na ponta final os investidores que é nessa ponta sobretudo no Brasil um lado onde a gente ainda tem sentido uma maturidade embrionária em relação a uma demanda efetiva que talvez num futuro próximo seja aí sim traduzida em preço e outros fatores mais tangíveis como o que a gente tem visto no mercado lá fora então acho que só num contexto assim mais abrangente como a gente tem que tratar do tema e um pouco de oportunidades e desafios nesse mercado só dividindo esses pontos aí com vocês pelo BTG Obrigada Patrícia Voltando ali rapidinho você falou sobre uma questão de materialidade dos KPIs isso é uma questão também que a gente queria trazer aqui para a discussão que a gente tem visto muito essa questão realmente de impacto dos KPIs principalmente nas ações nas operações da empresa ou realmente pensar em metas e KPIs ali realmente mais voltados para impacto no mundo como que a gente traz aquele impacto geral para o mundo na sua visão assim como realmente BTG dá para ter os dois no mesmo KPI as empresas vão ter que decidir realmente eu vou olhar primeiro para a minha empresa e depois como isso de uma forma geral isso impacta no mundo ou realmente como que a gente trabalha aí os dois alinhados acho que a gente sempre tem que ver as duas óticas é claro que a empresa tem que olhar para o que é material para ela para o negócio dela porque é ao que ela se dedica e dentro do que ela tem uma contribuição direta e imediata então sempre quando eu falo da contextualização da própria companhia do próprio emissor acho que é exatamente esse o ponto que eu estou trazendo então a gente entender qual é a trajetória dele qual o contexto atual dele em que mercado ele está atuando e em que ele tem uma contribuição relevante dentro daquele negócio e ao mesmo tempo quando a gente fala dos princípios internacionais como a gente estava discutindo a gente sempre traz os objetivos do desenvolvimento sustentável como plano de fundo e dentro disso você tem do outro lado uma perspectiva global então quais são os maiores desafios que a gente enquanto sociedade está lidando tanto no tema social quanto ambiental e as duas coisas elas têm que conversar então é claro que você vai olhar para a especificidade daquele emissor mas inserido dentro dos desafios que a gente tem numa perspectiva global ou enquanto Brasil então a materialidade ela tem que ser não só a individual da companhia mas a contribuição que ela está trazendo para algo que tem sido amplamente discutido então acho que a gente sempre vai olhar Nathalie para as duas óticas sim mas nunca uma pode esquecer a outra então a gente não faz sentido se pensar num objetivo de desenvolvimento sustentável que desconsidere um contexto de uma companhia específica e talvez não seja material ou para ela naquele momento não seja uma contribuição factível ou de fato concreta que ela possa trazer ali através das metas que ela mesma se voluntaria a perseguir então acho que sempre um olhar aí em cada uma das pontas Obrigada Patrícia Bom, continuando ainda falando sobre essa questão de metas e KPIs vou passar a palavra agora para o Bruno e Bruno queria entender um pouquinho realmente a gente sabe da importância que tem para essas empresas definirem suas metas e seus KPIs e saberem bem a diferença realmente entre metas e KPIs mas de forma que elas continuem sendo ambiciosos e se desafiando realmente para não ficar uma coisa muito fácil para realmente ter esse benefício de um step down de uma taxa de juros então queria entender assim um pouquinho de você como que as empresas podem realmente melhor balizar e escolher melhor esses indicadores de forma consistente para suas emissões e já no segundo plano da pergunta pensando na questão de dupla contagem que é hoje uma grande preocupação das emissões de SLB como que isso pode ser prevenido como que no papel da resultante como vocês tem buscado atenção a isso maravilha obrigado Natalianos mas nada obrigado pelo convite inclusive boa tarde todo mundo parabéns Luísa Gustavo e todo o time boticário porque eu acho que também contar um estudo de caso hoje depois de um ano mais movimentado não é tão simples quanto ter começado isso lá atrás e de alguma forma parabéns também Patrícia que eu achei a tua fala muito precisa realmente muito boa eu talvez reconfigure coisas semelhantes aqui na minha fala mas a partir do ponto de vista de um SPO provider porque a característica maior acaba sendo a independência então de alguma maneira traga os mesmos os mesmos conceitos colocados de uma outra forma dividindo a tua pergunta na verdade Nathalie a parte em que a gente fala sobre a escolha e a questão da ambição etc eu acho que ficou claro que dois pontos são fundamentais a relevância e o esforço e aí eu passo rapidinho por cada um deles mas de antemão eu já coloco que eu vou dividir para fins didáticos aqui em camadas iguais então a hora que a gente fala sobre a própria empresa sobre o setor de atuação e sobre a região que ela atua que pode considerar alguns critérios então acho que em relevância o ponto principal é a materialidade a empresa olhando para ela e aqui não é aquela materialidade que parte das empresas fazem no momento de relato mas é a seleção de temas materiais justamente como ferramenta de planejamento estratégico de planejamento estratégico sustentabilidade a conjuntura de temas que de fato contribuem ou fazem parte do negócio e desse planejamento enfim a Boticário aqui falou diversas vezes sobre a questão da visão de longo prazo como o SPO a gente faz isso entendendo o modelo de negócio entendendo a empresa e de alguma forma para aquelas empresas que possuem processo de materialidade estabelecido a gente também tem a condição de avaliar entender como é que aquele processo foi feito qual a validade inclusive temporal que esse processo foi colocado algumas empresas inclusive tem a felicidade de sua anteriormente ter passado até por auditoria asseguração na verdade no momento de um relatório anterior ou algo do tipo o segundo ponto em relação a relevância do tema a materialidade do tema é a possibilidade de a gente olhar para o setor para o setor de uma forma geral como é que está colocado aquele tema para pares de mercado aí começam a entrar na verdade por dia que o maior está até na parte do esforço começam a entrar algumas questões como a Patrícia colocou de comparação de base de dados confiáveis etc mas a gente tem felizmente não só no Brasil mas fora inclusive frameworks que dão balizamentos setoriais desde padrões de relato como a SAS por exemplo nos Estados Unidos já traz ali alguns temas ou estudos que foram feitos setorialmente em relação aos próprios ODS e seus impactos acho que a gente tem de alguma maneira ferramental para auxiliar e trabalhar interpretações e condições de combinação entre o que já foi anteriormente visto até como plano de maternidade da empresa ou para a empresa no caso dela não ter e a gente de alguma maneira fazer essa avaliação aqui e o terceiro que eu coloco como contexto é exatamente no ambiente que a empresa está inserida aí que em algum momento coloca isso até o ponto de vista de região geográfica eu acho que a gente pode como Brasil olhar para isso mas também eventualmente dependendo da companhia para o estado ou para o município que ela está colocada e o quanto que ela contribui não só para o negócio dela a partir da definição de uma meta mas também para o contexto em que ela está inserida então teríamos teríamos aqui diversos exemplos talvez já que tem bancos na sala educação financeira por exemplo apesar de ter algumas iniciativas é um tema que o Brasil ainda é carente de alguma forma mais estruturada então enfim e aí o nível de esforço quer dizer como é que a empresa se mobiliza ou essa meta estimula a transformação do negócio da companhia e aqui pode até parecer um pouco mais subjetivo e portanto precisa até de um nível de cuidado mas se a gente olhar de novo para as mesmas camadas para a própria empresa quer dizer como é que a gente avalia o histórico de desempenho dessa própria companhia num determinado indicador ou na proposição de uma meta como é que ela gerenciou esse histórico causando uma melhora enfim uma piora nunca é esperada em dado que ela está colocando aquilo como meta mas como é que aconteceu a história daquele indicador no tempo no tempo recente e de alguma maneira a expectativa de como ele vai se desenrolar daqui para frente então a empresa ela definiu uma meta ela tem já uma planilização um programa de investimento ela já sabe quais são os recursos necessários a gente está falando de recurso financeiro a gente está falando de mudança de comportamento as metas de diversidade normalmente carregam muito desse desse aspecto e aí na visão setorial como é que comparativos com o setor como é que elementos do setor podem ajudar a gente a entender se aquele se aquela meta que está proposta ela garante um estímulo ou uma mudança significativa de algo que ainda não seja de alguma maneira padrão ou um comportamento comum no terceiro ponto enfim a questão de contexto acho que de alguma forma hoje e para 22 inclusive já dando um spoiler alguns padrões também se reforçam a gente já tem aí metodologia para cálculo de net zero e que a IFC e a ONU já soltaram uma publicação sobre dívidas e como isso alavanca a diversidade então tem a questão dos ODS e o próprio acordo de Paris acho que tem uma série de fatores de contexto que podem estimular a questão de uma definição do escuro então acho que de alguma maneira tem robustez num processo de avaliação tem muitas ferramentas muitos inputs nesse processo e claro uma tecnologia em conhecimento uma formação de metodologia de um SPO provider para processar tudo isso e de alguma maneira trazer alguma opinião a Patrícia até traz a questão dos princípios enfim a ideia de alguma maneira é que os princípios sejam abrangentes então eles são aplicáveis a diversas situações regiões etc e a gente precisa fazer a melhor interpretação disso possível em relação a dupla contagem Nathalie que eu estou preocupado com o tempo vou acelerar um pouquinho eu acho que tem uma questão que é a seguinte vamos esclarecer porque já fui muito perguntado sobre isso em situações diferentes a dupla contagem ela não está relacionada a uma definição de duas metas por um determinado indicador por exemplo ou duas metas por um tema que se complementa a gente já viu casos em que diversidade você tem a meta ou indicador de proporção e uma outra de capacitação e sensibilização juntas elas formam uma operação de SLB e reforçando esse discurso acho que vale comentar ainda nesse guarda-chuva e o que não é a tua pergunta mas enfim em novembro desse ano teve uma operação de relinker eu não sei exatamente como ela se deu em termos de provedor de segunda opinião mas foi do banco da China em que ele juntou um conjunto de contratos de SLL que é um tema que você provocou da gente simular aqui de alguma forma né Nathan numa emissão do banco de SLB quer dizer já também o mercado sendo criativo e o que é até uma outra expectativa para 22 que depois a gente pode pode trazer e falar então atenção bancos vale conhecer esse tipo de operação mas também não é disso que está falando da dupla contagem o ponto aqui da tua pergunta em relação a dupla contagem ou seja eu usar uma mesma meta em operações distintas eu acho que não tem regra cabe caso a caso obviamente mas a princípio não nos parece aqui na resultante como uma um aspecto positivo ou de alguma maneira viável acho que para simplificar os SLLs por exemplo imagina uma empresa que formou um acordo enfim fechou um contrato com o BTG de empréstimo LinkedIn com uma meta condicionada ele vai em outro banco e coloca a mesma meta para uma mesma ou para uma operação similar talvez mude o valor ou a taxa ou o prazo não importa e se tratando de uma operação bilateral isso ainda tem uma questão de transparência até um pouco mais grave de como essas coisas se combinam mas voltando e sendo um pouco mais objetivo no teu ponto os provedores de segunda opinião de alguma maneira e aí depois até estava no 20 por um caso diferente a gente se você faz avaliação de uma meta ou inclusive de um framework e depois a companhia segue aquilo para uma operação o que seria em tese o mundo ideal os frameworks de suas metas serem validadas ou avaliadas independente da operação que ela está atrelada que cabe à companhia cabe ao estruturador ou cabe ao investidor ter conhecimento e tomar uma decisão que ela acredite em relação a isso e aí mais uma vez eu volto no que a Patrícia trouxe que do ponto de vista de sustentabilidade há muitos anos a gente estuda isso como responsabilidade compartilhada então eu não quero eximir aqui o provedor de uma avaliação técnica de uma avaliação independente de uma avaliação rigorosa mas de alguma forma é esperado que o mercado também saiba o que está comprando também saiba o que está ofertando e tenha um discurso coerente nessas relações inclusive se a gente considerar que não é 100% dos casos obviamente mas o investidor alvo desse tipo de operação normalmente é um investidor responsável signatário do PRI que tem processos políticas procedimentos em relação à seleção dos seus ativos investidos então corroboro com a Patrícia nesse ponto também acho que é um pouco isso Nátaly desculpa se eu for mais estento tem problemas Bruno obrigada pela descrição pela explicação Gustavo não sei se você quer fazer algum adicional a esse ponto já que o Bruno te provocou e fica à vontade Obrigado Nátaly prazer estar aqui com vocês de fato Nátaly acho que legal eu fazer uma leitura inicial até porque eu acho que talvez alguns pontos eu tenha algumas posições dissonantes o que mostrará que não necessariamente convergimos para um consenso do que são as boas práticas de SLB e que reforçam o ponto da Isabela na apresentação dela ou seja realmente é um mercado bem mais complexo e difícil de regular ou autorregular do que os instrumentos baseados em uso de recursos e a gente está muito no início ainda dessa jornada então Isa não poderia concordar mais com você o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre materialidade e aqui acho que um ponto muito relevante já foi trazido pela Isabela é que qualquer operação sustentável seja ela uso de recursos ou SLB ou SLL precisa fazer o mundo melhor e se a gente precisa com que o mundo fique melhor a consequência disso é que a definição de materialidade principal deve ser o impacto daquele do indicador da meta do atingimento daquela medida o impacto no mundo no planeta e na sociedade eu não estou querendo aqui dizer que a gente deva ignorar a materialidade econômica e se a empresa se beneficia disso o que eu estou dizendo é o must have é o impacto positivo na sociedade e o nice to have ou seja o que reforça porque amarra a operação mostra que a empresa vai ficar mais comprometida e que isso realmente está no planejamento estratégico é que ele também tem essa materialidade econômica que pode ser assim definida pela matriz materialidade da própria companhia ou eventualmente você olhando a lista de temas indicadores do SACB mas eu reforçaria aqui o nosso primeiro ângulo para olhar é essa materialidade do impacto e aqui a gente vê muitas operações a gente acaba discutindo isso muito com os bancos e com o emissor porque tipicamente chega aqui para a cotação ideia e olha eu peguei aqui o indicador no SACB então está tudo beleza não não está tudo beleza vamos olhar se esse indicador faz sentido o que é o SACB o SACB é um conjunto de indicadores com materialidade setorial considerando o contexto de empresas de estados nos Estados Unidos então lembrando o SACB tem essa característica claro tem empresa brasileira de vários países listados nos Estados Unidos mas o SACB foi construído para ser uma referência para ser usado inclusive como regulação paralela na SACB então esse aspecto é bastante importante e o outro é assim olha está na matriz de materialidade da empresa e aí talvez o Bruno já trouxe um pouco esse ponto olha quem fez a matriz de materialidade da empresa por que você está assumindo que a matriz de materialidade da empresa está correta ou é certa ou causa realmente um impacto positivo então tudo isso para a gente é importante ajuda está no SACB ajuda está na matriz de materialidade mas não são condições necessárias e sim a gente efetivamente mediu o impacto outro ponto e aqui talvez eu traria um outro conceito que tem sido pouco falado eu acho que deveria entrar nos princípios da ICMA é que a gente defina os temas indicadores pensando na por exemplo na metodologia de teoria da mudança a gente quer que o impacto esteja mais próximo ali do lado direito da matriz da teoria da mudança então lembrando teoria da mudança tem insumos atividades produtos resultados impactos no fim das contas você ter um insumo não está mudando o mundo necessariamente ou você ter uma atividade não está causando uma mudança na sociedade mas o que vem depois disso sim causa essa mudança então a gente aqui reforça muito prefere pontua valoriza muito mais quando os temas indicadores estão ligados ao resultado e ao impacto direto e não necessariamente atividades e esforço então esse é um ponto muito pouco discutido que eu queria também reforçar aqui e aí acho que algum outro elemento que acho que o Bruno já comentou a gente não se preocupa tanto com dupla contagem porque isso é uma questão de estatística então por exemplo lá em Green Bonds Use of Proceeds eventualmente você fez um bonde de 5 anos para um projeto que tinha 25 anos de ciclo de vida aí no terceiro ano você refinanciou aquele bonde e o projeto ainda existe no mercado de Green Bonds isso é dupla contagem mas ali eventualmente quem administra o banco de dados e a estatística se vira com isso isso não quer dizer que a emissão em si não seja merecedora do Roth aí tem outros critérios para a gente trabalhar mas eu queria deixar dupla contagem para quem gerencia gerencia estatística mas algo que tem preocupado muito a gente é essa tentativa de fazer frameworks ou menu de indicadores e enfim e fracionar emissões utilizando indicadores muito pouco representativos do impacto aqui eu vou entrar em dois conceitos então se para a gente o indicador tem que estar mais vinculado ao resultado ao impacto na sociedade no mundo a gente entende que ele também precisa ser representativo desse impacto da companhia e aqui eu gosto de usar o conceito da analogia do jornal nacional o que cada notícia que sai no jornal nacional de meio ambiente o pessoal lá converte em campos de futebol desmatamento foi de tantos quilômetros quanto que isso dá em campos de futebol reduziu as emissões de gases de futebol o equivalente a tantos carros na rua então a gente faz meio que essa regrinha de três porque toda hora chega aqui operações com temas indicadores aí a gente vai olhar aquele indicador e vai olhar a meta e fala poxa não parece legal é um tema com materialidade de impacto faz sentido para a empresa a gente depois vai calcular ali o que a meta fez poxa a meta significa que você reduziu as emissões em equivalente a retirar a 100 carros da rua numa empresa do seu porte então isso é suficientemente material e relevante para a sociedade então a gente faz essa checagem no nível absoluto e relativo comparando com a empresa e aqui portanto eu sou defensor e aí talvez discorde um pouco da Isabela mais uma vez que no slide dela ela colocou not too many KPIs e a gente na verdade acredita que the more the merrier quanto mais KPIs você tem maior a chance de você estar amarrando a sua operação com uma representatividade do impacto no mundo na sociedade que é maior então desde que eles estejam bem compostos e cada um tem a sua materialidade específica e sejam bem construídos the more the merrier e por outro lado quando a gente vai com poucos KPIs ou apenas um KPI e aqui também é complicado falar porque não dá para simplesmente considerar KPIs como unidades e dois é melhor que um porque eles podem ter níveis de materialidade ou impacto relativo ou representatividade de impacto distinto então a gente tem um conceito aqui nesse tal em que a gente diz que é o meta KPI ou meta indicador então quando surgiu o produto de Linked Bonds e Loans na verdade ele surgiu como Linked Loans primeira operação 2017 banco ING coordenando com outros 10 bancos operação com a Philips que foi 1.5 BDOs ou algo assim o que que era o KPI o ESG Rating da Sustainalytics depois a Danone fez o que que era o KPI ESG Rating da Visual Iris e quantidade de subsidiárias certificadas pelo sistema B ou seja os KPIs eles na verdade continham múltiplos KPIs dentro deles que abarcavam praticamente todas as esferas de impacto das companhias e obviamente se vocês acreditam que o rating a metodologia do rating das agentes está correta ou a certificação do sistema B está correta você tem ali uma materialidade muito relevante e aí o mercado começou a evoluir e esse conceito foi meio que implodido então esquece ratings externos e certificações abrangentes vamos trabalhar com KPIs muito específicos e aí a gente naturalmente vai para um espaço onde a representatividade do KPI dentro do impacto total da companhia fica muito diminuída e aí a gente traz essa discussão qual que é o mínimo dessa representatividade para valer o rótulo de SLB então assim a companhia todo mundo quer dizer que é um Sustainability Length vale se for algo muito pequeno e muito marginal por isso a gente recomenda mais de um KPI ou recomenda um meta indicador ou meta KPI acho que foi trazido aqui o exemplo da Suzano Suzano trabalhou com redução na intensidade industrial de emissões de gastos de efeito estufa para você reduzir emissões de gás de efeito estufa numa operação industrial você tem que trocar combustível você tem que fazer um capete nas operações você tem que mudar a logística de distribuição provavelmente trocar parte da frota para combustíveis renovados ou seja você tem múltiplas coisas que você faz ali não basta simplesmente trocar a fonte de energia de eletricidade então um indicador como esse tende para a gente a ser mais representativo do impacto e para a gente tipicamente vai ser melhor do que simplesmente um indicador de energia renovada dependendo da empresa faz sentido mas para outros a gente entende que faz menos então por último acho que para concluir essa fala inicial e dissonante falar aí de frameworks então tem companhias lá fora inclusive isso já aconteceu inclusive com Second Parer Opinion de agência internacional que estão dando Second Parer Opinion em cima de frameworks e menu de indicadores eu acho que isso não cabe isso funciona para uso de recursos porque uso de recursos se eu listar 10 categorias de usos verdes e eu tiver um SPO e cada uma delas for verde se eu só na prática investir em uma delas continua sendo verde agora se eu listo 10 possíveis KPIs não tenho meta nenhuma no framework e aí puxo ali um indicador muito específico será que ele sustenta isso então a gente por exemplo aqui na Cital já tem se posicionado olha eu não para SLB eu não faço SPO de framework cada emissão de SLB ou cada operação se for o SLM ela é um ser vivo com identidade própria eu só consigo avaliá-la com todos os elementos e dizer o quanto ela é meritória do título e com que grau com que nota se eu tiver todos esses elementos em place e acho que por último para concluir mesmo eu acho que assim obviamente a gente tem pegando a fala da Patrícia tem a questão da régua onde a gente coloca a régua para o mercado se desenvolver eu acredito que a gente não tem que ter régua nacional diferente da internacional eu acredito sim que a gente precisa particularizar o contexto então o que é fazer energia renovável aqui o que é atingir determinada meta de diversidade num contexto Brasil versus contexto fora mas a gente não pode ter double standards e não pode aqui querer jogar campeonato brasileiro da série C versus Champions League lá fora acho que tem que ser a gente está indo para o mercado global global standards e por conta disso eu acho que a gente precisa ter avaliações externas que consigam pontuar a Cícero inventou isso há 15 anos atrás shades of green para uso de recursos então eu acho que tanto em uso de recursos quanto em SLBs a gente precisa ter um pouco de uma régua vai ter operação nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10 de novo para passar de ano tem que levar pelo menos a nota 6 mas a gente precisa ser capaz de diferenciar nas opiniões até para ser transparente com o investidor se isso aqui é nota 7 isso é nota 9 e aí cabe isso do ponto de vista obviamente da sustentabilidade cabe ao emissor ao banco aos stakeholders que estão estruturando a operação tem vários elementos você pode fazer uma operação aliás até do ponto de vista financeiro se você quer aumentar o rate de crédito da operação eventualmente você vai botar mais garantia aqui é a mesma coisa colocando mais garantia lá eventualmente a taxa muda você consegue acesso a outros bolsos acho que aqui é a mesma coisa tem um nível mínimo e a gente precisa mostrar o que está no nível mínimo o que está melhor e o que está realmente top best practice obrigado gente estou à disposição aqui para a gente continuar discutindo maravilha Gustavo sempre sempre agregando bastante para as nossas discussões sempre participando realmente dessa de contrapor aí realmente as ideias sempre muito bom ter você ter esse tal presente aí com a gente aí queria voltar também agora a palavra para a Luísa Luísa considerando aí os pontos do Gustavo muito dessa questão também alinhada essa questão de uma meta só múltiplas metas múltiplos KPIs realmente na visão do Itaú BBA e sei que você ali no grupo Boticário especificamente na emissão do grupo Boticário foi uma coisa ali específica mas de forma geral como que vocês têm visto isso da questão de múltiplos ou único KPI e também se eu puder trazer um pouquinho da visão geral sobre a questão das penalidades na questão das emissões vendo questões internacionais e nacionais como que isso está sendo trabalhado aqui no Brasil diferente do que realmente você indicou para o Boticário isso não funcionaria Perfeito acho que aqui do nosso lado Nathalie todo mundo trouxe um item irrelevante que é quanto que você vai selecionando metas que sejam relevantes ambiciosas e alinhadas com o negócio aqui para o Itaú o mais importante é estar alinhado com o negócio integrado de fato não só eventualmente no departamento financeiro que aqui vai fazer de fato a captação mas também em todos os outros departamentos área de sustentabilidade área de operações eventualmente até recursos humanos porque você tem que garantir que isso de fato seja uma mudança estruturante na estratégia que a sustentabilidade seja o negócio em si não somente uma parte de né então assim sendo bem honesta a gente agnóstico em quantidade de meta desde que a meta seja relevante e enderece o item que é material para o setor a gente está bem confortável e aí um item que o Bruno trouxe logo no começo que eu achei super relevante que é a questão da materialidade do setor e aí você fazer sempre as adaptações que o Gustavo comentou não basta você pegar um padrão e aplicar você tem que entender de uma forma holística como que aquilo faz ou não sentido dentro do contexto da companhia em relação a penalização que você perguntou eu acho que aqui é menos uma questão de penalizar e mais uma questão de criar incentivos para o cumprimento então obviamente se a companhia estabeleceu ali uma meta não cumpriu é possível que dentro da documentação ela tenha algum tipo de penalização que via de regra em SLBs tende a ser um aumento de taxa quer dizer que só dá para ser um aumento de taxa não você pode ter um incremento de garantia uma redução do prazo de operação uma exigência de garantia assim a gente pode ser tão criativo quanto for possível não tem uma regra você só precisa ajustar ali as características o que eu acredito muito pessoalmente acho que é um pouco a nossa visão aqui como banco é que a gente tem que criar instrumentos para o investidor estar ciente de se esse cumprimento aconteceu ou não e você ter o devido monitoramento porque senão você cai no risco de fazer green motion então assim mais do que você estabeleça uma meta que faça sentido que esteja alinhada para além de uma solução são várias você tem que garantir que aquilo está sendo de fato cumprido que a companhia está de fato acompanhando está reportando isso devidamente e se isso não for feito isso seja devidamente endereçado tanto é que quando a gente pega aqui as operações de SLB tanto no mercado brasileiro quanto no mercado offshore que a gente faz a gente sempre tem uma linguagem se ela não atingir a meta ou se ela não demonstrar devidamente que cumpriu tudo que vem atrelado a isso então envio dos relatórios métricas de impacto muitas vezes a gente entende como se não tivesse sido cumprido e ela sofre a penalização então acho que a penalização é quase que um instrumento para a gente garantir ali que ela de fato vai cumprir vai reportar e a gente vai ter o devido disclosure porque no final do dia o que é importante é o disclosure da transparência para o mercado para que o investidor possa tomar a decisão a gente vai ter sempre dois cenários acho que a Pathy colocou isso bem a gente pode ter tanto cenário em que a gente está estruturando uma operação e vendendo para o mercado e aí o meu papel fiduciário é da informação quanto uma situação em que eu estou estruturando para o banco carregar aquilo dentro de balanço e aí você tem muito mais flexibilidade na negociação entre as duas partes mas de qualquer forma eu acho que os dois funcionam e um ponto que eu acho que é importante é que essa questão de penalização de desenvolvimento do mercado que eu acho que todo mundo aqui tocou muito bem ele esbarra por a gente ter o provedor de capital na ponta exigindo isso então qual a diferença de Brasil e outros países europeus e americanos lá o provedor de capital na ponta que coloca o dinheiro no fundo exige isso do gestor enquanto a gente não começar a ver um movimento maior nesse sentido no Brasil isso vai ficar mais difícil de um lado você pode ter os bancos em operações bilaterais exigindo então a Pathy mesmo comentou que o BTG criou a área aqui no Itaú a gente também tem a área beleza outros bancos brasileiros estão indo na mesma linha mas enquanto de fato os investidores não ficarem um pouco mais vocais isso vai demorar um pouco mais então a gente vai ter um mercado talvez mais devagar e aí qual que é o nosso papel qual que é o papel por exemplo da resultante é dar toda a informação para que o investidor possa tomar a decisão Obrigada Luisa Bom a gente já está com o tempo aqui meio apertado mas acho que só ficou faltando ali Gustavo uma questão realmente que a gente tinha conversado anteriormente da questão de não ter o SPO não ter um disclosure isso realmente deveria manter essa emissão dentro das estatísticas ela continua sendo uma emissão rotulada queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa questão Obrigado Nathalie é aqui de novo indo puxando o que a Isabelle falou não é uma questão de Brasil nem de emerging markets é uma questão global então a gente ainda tem muito emissor ou tomador no caso de SLS e está enfim cacareja mas não mostra o ovo então assim acho que isso é muito ruim para o mercado porque basicamente a alteração fica opaca eu acho ainda acredito que a melhor prática seja a divulgação na íntegra do SPO se tiver se não tiver o SPO ou se for uma operação por exemplo bilateral com banco ou encarterada onde você tem obviamente um aspecto de confidencialidade talvez por algum tempo um período de lock-in alguma coisa assim eu acho que é super importante ter o disclosure pelo menos dos indicadores e das metas para que isso fique claro e o mercado possa avaliar e quem faz a estatística quem categoriza possa ver se aquilo ali minimamente cumpre com os critérios então na parte no segmento de user proceeds isso a gente tem conseguido fazer e até os próprios provedores de bancos de dados globais se você olhar Bloomberg a CBI eles reclassificam eles incluem e tiram de acordo com o nível de conforto com a transparência e por realmente poder dizer que é uma emissão meritória daquele rótulo acho que a gente precisa realmente fazer com que o mercado antes de forma mais transparente esse para mim deveria ser o critério mínimo perfeito concordo plenamente bom para a gente tentar encerrar aqui eu sei que não vai talvez dar tempo de todo mundo falar bastante mas queria escutar um pouco de vocês aí fiquem à vontade para cada um abrir o microfone e falar visto realmente essas recentes emissões visto realmente os dados que a Isabel trouxe realmente desse boom que a gente teve no Brasil esse ano das perspectivas que a gente tem para o ano que vem o que vocês estão vendo de tendências para 2022 o que a gente tem que estar alerta nessas emissões de S&B o que a gente pode esperar do mercado de sustentabilidade daqui para frente aí deixa aberto quem quiser começar se não Bruno abre o microfone fica à vontade abri abri na verdade eu ia puxar a fila mas que não eu aceito o desafio só para encerrar a outra conversa eu queria dizer que talvez a gente convire jamais do que tenha linhas diferentes de pensamento vamos lá eu acho que foi um ano muito positivo do ponto de vista de disseminação eu acho que os dados que a Isabel trouxe eles merecem muita atenção porque com grandes poderes vêm grandes responsabilidades então a gente não pode fazer não pode fazer feio nessa agenda eu espero como primeiro antes dos achismos as expectativas eu espero que à medida que o tempo vai caminhando as empresas também cheguem com formatações melhores sobre as suas teses e as suas definições em 2021 a gente deixou de trabalhar em muitos casos que chegaram querendo entender ou querendo ajuda sobre quais são as metas ou as melhores formas indicadores e metas a gente de alguma maneira precisa ter a independência em privilégio e aquilo que eu comentei em relação a padrões então desde o Science Based Targets ou agora o Guia Metodologia para a Net Zero enfim a questão de gênero que eu também comentei o Acordo do Paris eu acho que tudo isso de alguma maneira dá robustez e segurança em relação a padrões esperados eu falei dos três níveis empresa, setor e mercado onde entra o planeta e mercado não desculpe, região onde entra o planeta inclusive eu acho que isso de alguma maneira favorece mas sobretudo eu acredito em mais criatividade e aí não é nem uma questão de achar que deve ou não deve mas acho que o nosso mercado financeiro de capitais de alguma maneira é criativo eu não lembro agora quem foi que falou a questão da taxa eu já me deparei com uma situação em que o retorno pelo SOL era um cashback não era nem uma questão de taxa a Lu falou da criatividade também na questão da recompensa pela meta mas eu acho como um instrumento de uma forma geral então tem a questão de ratings que eu imagino que de alguma maneira vai voltar a aparecer como padrão geral de meta combinação de green bonds e SLBs numa mesma operação porque não eu acho que isso também já se apresentou de alguma maneira lá fora e enfim vou deixar espaço aí para a turma Obrigada Bruno Patrícia acho que só complementar um ponto quando você provoca aqui sobre tendências Nathalie eu acho que essa discussão de transição ela tem ganhado cada vez mais espaço então acho que quando a gente fala de sustainability linked e a gente abre para setores que estão relacionados a essa agenda eu acho que eu pontuaria talvez dentro aí da força que a gente tem visto o instrumento ganhar talvez essa tendência da força da discussão dele como alinhamento perante essa agenda de transição então para diferentes setores e para diferentes óticos acho que o Bruno pontuou ali algumas delas acho que essa pode ser uma forte tendência de novas estruturas relacionadas a esse tipo de título também para o próximo ano eu gosto bastante desse ponto da Patrícia Nathalie acho que ele é bem acertado porque no final do dia a gente sabe que nada vai mudar do dia para a noite vai ser um processo a gente brinca que a jornada é esse dia dos nossos clientes e não existe receita não quer dizer que se funcionou bem para uma companhia funcionar para todo mundo ainda que mesmo no mesmo setor então o que a gente fala é que a gente tem que entender aonde cada companhia está em termos de nível de maturidade e ver qual que é o instrumento financeiro que faz mais sentido dentro daquela realidade então uma empresa que esteja mais incipiente na discussão muito provavelmente o SLB é um instrumento muito complexo porque ela nem chegou no ponto de desenvolver estratégia para ter metas mas talvez um instrumento de uso de recurso marcado para investimentos sustentáveis faça todo sentido talvez por exemplo olhar a agenda social que é uma coisa que ainda está pouco explorada a gente fez a operação da B3 esse ano mas tem várias outras que poderiam surgir e o tema social quando a gente olha Brasil versus outros países do mundo é muito mais latente então acho que é uma agenda que também deveria naturalmente crescer pela realidade pela estrutura do nosso país então acho que tem muitos temas que a gente vai ver começando acho que passa por uma mudança talvez cultural não só dos players de mercado que estão aqui na linha que a gente está debatendo mas também dos próprios emissores e da sociedade de uma forma mais ampla mas a boa notícia eu acho que a agenda está avançando então o Bruno e Gustavo que trabalham nisso há um tempão eles sabem que eles já estão falando isso há muito tempo e agora a gente está vendo isso esquentando o mercado financeiro abraçando então o que eu gostaria de ver como tendência é isso seguindo também para outros setores da economia outros players para a gente de fato desenvolver o mercado perfeito vou tentar a tal operação dupla uso de recursos mais SLB a gente já teve a operação da Corsan com a EFC já duplo e acho que realmente Bruno acho que é uma tendência eu acho que ele vai surgir mais de uma operação de uso de recursos que vai vir em green e de repente vai se buscar uma forma de colocar a meta para ter o pênalti ou o benefício talvez seja a forma que isso vai se desenvolver a nossa visão aqui é que ao mesmo tempo em que o mercado brasileiro evoluiu em 2021 e as empresas começaram a ver mais cases também muita gente nova chegou então acho que em média a qualidade do que chegou aqui de deal flow para a gente na Cital em média chegou menos preparado porque também chegou muito mais e eu ainda vejo mais alguns meses de dificuldade ainda acho que vai piorar antes de melhorar a gente ainda tem um primeiro ciclo sendo concluído tem muita operação que ainda está sendo executada estruturada não liquidou ainda ou não apareceu para o mercado não teve o primeiro ciclo de verificação de metas e tal talvez ainda ainda tenhamos mais um período de fricção antes da gente começar a melhorar por último acho que eu vou concordar com a Luisa eu acho que tem uma tendência clara de social para metas sociais e digo mais se no Brasil a gente está com muita dificuldade de fazer operação de uso of proceeds com o tema social porque você ter projetos elegíveis social não é tão trivial assim por conta de você ter que definir uma população vulnerável etc eu acho que o social encaixa muito bem na SOB então eu acho que a gente pode ter uma combinação interessante de empresas que conseguem fazer uso of proceeds para o green e acabam indo para o SOB e SLL trazendo indicadores social não necessariamente gerando operação dupla mas com essa estrutura não sei se é tendência ou o que eu gostaria de ver talvez seja wishful thinking ou green wishful thinking mas talvez seja algo que possa acontecer e por último a gente tem visto dentro do social toda empresa discutindo alguma coisa sobre diversidade e inclusão eu acho que a gente vai ter aí uma sapo interessante de operações com diversidade e inclusão como KPI e meta principalmente gênero mas para 2022 eu gostaria de ver essa agenda indo para a raça porque eu acho que a gente teve uma evolução muito grande de inclusão de raça nos últimos dois anos e ela precisa começar a ser refletida nos planos nas metas e por que não nos instrumentos financeiros Obrigada Gustavo vou passar a primeira palavra para o Bruno que tinha levantado a mão depois eu passo para a Isabela Nathalie eu ia dar vez mas tudo bem vou ser rápido só três dois pontos que bateram aqui que eu acho que contribuem a gente fez uma reflexão algumas semanas atrás sobre a possibilidade de surgirem alvos dinâmicos como metas olhando para a longevidade de alguns temas de alguns KPIs principalmente relacionados a mudanças climáticas então enfim isso pode ser uma possibilidade aí deriva não só relacionado a mudanças climáticas mas eu posso ter a meta de ser o benchmark de um determinado setor num determinado momento enfim acho que agora a gente começa uma outra onda de aprendizados que é uma questão adicional para ficar de olho porque chega o momento de verificação dos primeiros SLBs que surgiram no Brasil e talvez a gente até aprenda que não precisa de STO ou de STO Provider para fazer esse monitoramento se a meta for bem abarrada lá atrás e você tem uma auditoria assegurando um relatório ou auditando um dado que ali consta talvez isso seja mais natural e mais fluido e de alguma maneira talvez não para 2022 mas para 2023 a pergunta de qual é o papel dos STO Provider porque eu acho que por um lado começam a ter dentro dos bancos estruturadores parceiros ou condições que contribuam para a formatação da tese ou da operação e ela seja robusta o suficiente para não precisar de um avaliador externo independente necessariamente então acho que isso é uma outra provocação que fica para a gente ver aí nos próximos capítulos alguns casos inclusive e a gente já vê até áreas de sustentabilidade dos bancos auxiliando o framework de SEL e como é que tudo isso se compõe de alguma forma ou que hoje é um STO Provider atuar na estruturação junto com o parceiro talvez seja uma possibilidade ok Isabel por favor Alguém It's a workstation so please allow me to go on the dark side because I disagree with Gustavo I often disagree with Gustavo but this has been for 10 years and we then agree and then we disagree again I'm actually quite concerned when I look at the figures in Brazil and I'm concerned because I see the use of going down Se eu estava vendo os dois aumentos, isso seria ótimo, porque SLBs são complementos. Eles são um bom fit para certos sectores, etc. Mas, sendo esses, isso me preocupa. O que é a prova que esse mercado não está indo o fácil? É muito mais fácil. É muito mais fácil de assar um SLB e usar o procedimento. Mas se você não assar o uso de procedimento, onde é o adicionamento? Como você pode me provar que você realmente é financiar adicionais coisas sobre o clima. Então, eu estou preocupada. Quando eu vejo o mercado em Brasileiro, e Brasileiro é mais desenvolvedo que o resto da região. É por isso que nós vemos isso em Brasileiro. Eu não estou em Brasileiro específico. Isso é o que eu quero dizer. Mas eu estou preocupada. Eu acho que há uma coisa lá. E se não se estrutura melhor, ou se não se muda melhor, então, há uma solução. Ou se esse mercado se torne um nicho. E nós dizemos... Porque o Sustentabilitivo em Brasileiro são uma ótima fit para a KPI com relação de produtos. Porque você apenas tem que concordar com um lender. Um borrower e um lender tem que concordar com a materialidade, e a estrutura, etc. Então, o Sustentabilitivo em Brasileiro é uma ótima instrumento. Mas se queremos ir para o Sustentabilitivo em Brasileiro, então, nós precisamos de standardização. E, você sabe, eu sou a um pouco preocupado. E quando eu me diz que, você sabe, SPO não é necessário, e, você sabe, não é necessário, mas é a primeira forma para alguém para olhar a essa standardização. So, let's not get rid of SPO provider too quickly. Yeah, so that's one thing. On the social thing, you know, evaluating the impact on social is a gazillion times more difficult than evaluating the impact on green because we are, you know, way behind on developing the methodology. So, SMBs on social, pure social, I'm not completely sure. Yeah, so this is what I wanted to say. Comentários adicionais, Gustavo, Bruno? Não? Desculpa, Nathalie, eu não te ouvi. Ah, não, se vocês tinham algum comentário adicional, se não, também queria passar a palavra para a Carol, se a Carol quiser adicionar alguma coisa sobre as tendências aí, da visão realmente do grupo Boticário para os próximos anos. Aqui do nosso lado, acho que não tenho muito a complementar, mas a gente está olhando com bastante carinho, obviamente, como eu trouxe, acho que foi a primeira que a gente emitiu, e agora a gente tem ainda mais forte o nosso compromisso para 2030, e a gente está pensando aqui como é que a gente alavanca isso dentro da organização. Mas eu acho que foi uma conversa aqui que a gente ficou mais assistindo. Perfeito. Bom, pessoal, a gente tem um minuto para encerrar o nosso horário aqui que a gente tinha previsto para essa sessão de hoje. Não quero me alongar aqui para também não tomar o tempo dos nossos participantes. Eu acho que é um assunto que a gente poderia ficar horas e horas aqui discutindo e trazendo pontos e agregando e realmente divergindo um do outro sobre uma questão ou outra. Mas acho que a mensagem final aqui, trazendo todos os pontos da Isabelle, todos os pontos da Luísa e da Patrícia e da visão de instituição financeira, dos SPOs aqui, esse tal e resultante, e até realmente dos emissores aqui pelo papel do grupo Boticário. O mercado está crescendo, o Brasil tem se posicionado, a gente vê isso realmente crescendo nos últimos pelo menos quatro anos de forma bastante agressiva, bastante exponencial. Existem preocupações, existem dúvidas, existem questões que vão continuar sendo discutidas no próximo ano e no outro também. Acho que a gente vai voltar a se encontrar diversas vezes falando desse tema. Mas que, assim como o Bruno falou, com uma grande responsabilidade ali vem realmente grandes preocupações também. Então, a gente tem que ficar de olho para que a gente não faça desse crescimento algo realmente negativo para o nosso mercado, mas que a gente mostre que cada vez mais a gente está amadurecendo nesse tema de SLB, SLL e Green Bonds e todos os outros instrumentos que a gente tem visto aí voltados para a questão de sustentabilidade e que esse seja realmente o nosso foco daqui para frente, que isso venha cada vez mais permeando os reportings, permeando as instituições, que isso não seja algo específico, ah, não estou fazendo isso para essa meta ou para essa meta, mas que seja realmente um viés consciente de todos aí, olhando realmente para o impacto no mundo e na sociedade, não só realmente para dentro de casa. Então, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos aqui, Luísa, Bruno, Gustavo, Patrícia, Isabel, Carol, pelo tempo de vocês. Agradecer muito o time do Lab aqui pela oportunidade, Nilce, Leonardo, Dani Bacas, Daniel Ricas também por ter colocado a gente em contato aqui com a Isabel, Rodrigo Porto aqui, que é meu parceiro de coordenação e a gente continua a nossa trilha de webinar em janeiro, em breve a gente vai avisando vocês, então, obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Boa tarde.